Vamos celebrar o nome daquele que é digno e merece toda adoração, amém? Você pode começar aqui nas suas mãos ao céu como sinal de quem se rende a Ele Como sinal de quem se entrega a Ele, está dizendo Senhor eu estou aqui essa noite pra te adorar Senhor eu estou aqui essa noite pra bem dizer o nome do Senhor que é digno Eu botei a minha melhor roupa pra encontrar com o Senhor aqui neste lugar E eu quero sair daqui cheio Senhor, eu quero sair daqui transbordando Senhor Da Tua presença, da Tua glória, então corta as mãos rendidas Começa a declarar a palavra, se agradeça o nome daquele que é digno Digno Santo Deus Digno dessa canção, só Tu és Senhor Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor Oh, eu sou Teu O nome que é sobre todos, é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Fonte as Tuas mãos ao céu, vamos cantar em ensaio e vamos Santo és incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mundo Oh, eu sou Teu Pai Santo, Deus Tu és digno Digno dessa canção, só Tu és Senhor Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor Oh, eu sou Teu, totalmente Teu, totalmente Teu O homem que é sobre todos é o Teu Jesus Fonte da salvação, mas é fonte de vida, fonte de vida Digno da minha vida, Tu és Senhor Oh, eu sou Teu, sou Teu Sou Tu, és incomparável És inigualável Abre os meus olhos Te abro os nossos olhos, Senhor Mostra quem tu és e enche o meu coração Do amor que faço dar Eu vou te mostrar o que eu sou És de comparação e não há outro És inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar Sim, Senhor Sim, ó Deus Mostra no Senhor Mostra no Senhor Deixe amor que faz mudar o mundo Que faz transformar Oh, Senhor Venha Oh, com tua presença Com tua glória, Senhor Estamos firmes em ti Tu és o nosso fundamento Tu és o nosso fundamento Oh, eu sou firme em ti O meu alicerce está em ti A minha vida está em ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos, eu quero ouvir a sua voz Vamos Vamos, se você vai construir uma vida Firmada aos pés do Senhor Cante isso a Ele Ele é o seu fio e fundamento Eu vou confiar Somente em ti Não vou ser apagado Eu vou confiar Me abrir em ti Me abrir em ti Tu és o meu fundamento Eu vou confiar Faltei gente, não vou ser a palavra Todos és incomparável E nem falado Arre os meus olhos, Senhor Mostra quem tu és e enche o meu coração O amor que passou, eu vou Eu vou, eu vou Sui minha vida em ti Tudo és o meu Um momento Eu vou confiar Só rei gente Não vou ser Que a morte exerce O céu se rompece Azul e vazia Alvorei Oh O céu te adora Proclama a tua glória Pois eu sustito E viver És invencível És invencível Inigual amor Hoje pra sempre Viver Tu ainda nasceu Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo mundo Poderoso este nome é Poderoso este nome é O nome de Jesus meu Poderoso este nome é Maior que tudo ele é Poderoso este nome é O nome de Jesus Poderoso este nome é O nome de Jesus Poderoso este nome é Poderoso este nome é O nome de Jesus Poderoso este nome é Diga aleluia Glória a Deus Deus te louvamos Nesta noite Senhor Declaramos a tua glória Você pode dizer glória a Deus Você pode dizer aleluia Ele está aqui nesta noite Nós declaramos Aleluia Se o brilho é sede a tudo Que existe Entre o céu e entre a terra A criação aplaude e reconhece Todos os feitos e os mãos Sua beleza e suficientemente Nos faz cantar em todo tempo Sua graça e sua misericórdia É desde agora e para sempre Declare Nós cantamos Aleluia Glórias a Deus Nas alturas O perfeito É pra sempre Que assim seja Amém Se o brilho é sede a tudo Que existe Entre o céu e entre a terra A criação A criação aplaude e reconhece Todos os feitos e suas mãos Sua beleza e seu tesourão Nos faz cantar em todo tempo Sua graça e sua misericórdia É desde agora e para sempre Nós cantamos Aleluia Glórias a Deus Nas alturas Do teu reino É pra sempre Que assim seja Amém Nós cantamos Aleluia Glórias a Deus Nas alturas O teu reino É pra sempre Que assim seja Amém Amém De geração a geração Nós cantaremos Seu amor Anunciaremos Os teus feitos Seu glorioso Esplendor De geração a geração Nós cantaremos Seu amor Anunciaremos Os teus feitos Seu glorioso Esplendor De geração a geração Nós cantaremos Seu amor Anunciaremos Os teus feitos Seu glorioso Esplendor De geração a geração Nós cantaremos Seu amor Anunciaremos Seu amor Os teus feitos Seu glorioso Esplendor Nós cantaremos Glórias a Deus Oh, o teu reino É pra sempre Que assim seja Amém 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 Nós cantamos Aleluia Glórias a Deus Glórias a Deus Amém 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 Nós cantamos Sim, Deus Glórias a Deus Declare mais forte, nas alturas está o nosso Deus O teu reino é sempre que assim seja Declare mais forte, mais uma vez Solte a sua voz, regras suas, vamos declarar Nós cantamos Glória Glória a Deus É pra sempre que assim seja Amém 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 E cada passo que eu der Não importa onde estiver Anunciarei seu grande amor Por tudo que és Por tudo que faz Jesus, te darei o meu louvor Por tudo que sou Por todo meu ser Te darei a minha trastidão Pela graça, pelo amor Pelo amor Revelada pelo amor Amado pela graça Revelada pelo amor Pelo amor E pecar As palmas lá em cima, vamos Adorar o nome daquele quietinho De toda adoração Que merece o nosso louvor Merece a nossa festa E é isso que vimos fazer Nesta noite, uma grande festa Pra aquele quietinho Aquele merece toda adoração Por isso nós alegramos Por isso nós festejamos Por isso nós somos felizes Revelada pelo amor E o ventão derramado Tudo o que faz Jesus te darei o meu louvor Tudo o que sou, tudo o que sou Tudo o meu ser Te darei a minha gratidão Tudo o que é, tudo o que faz Jesus te darei o meu louvor Tudo o que sou, tudo o que sou Tudo o meu ser Te darei a minha gratidão Quando eu viver a Deus Testemunharei do teu favor Você pode aplaudir o Senhor bem forte no seu lugar Aleluia Uma grande festa para aquele que é digno Por isso que viemos até aqui para adorar o nome do Senhor que é digno, amém? Passa a luz, vamos lá Vamos entrar Vamos entrar Nessa noite Esse quadril é o clube Que ninguém pode conter Razão por que eu sou feliz É porque Cristo vive em mim Eu sei muito bem de onde eu vi Do lugar que Cristo um dia me tirou Não vivo mais eu, Cristo vive em mim Meu maior deceito é que pra sempre seja assim Jesus preenche o meu vacio Ele é tudo o que eu preciso Jesus é fonte inestocável Seu amor é incomparável Jesus preenche o meu vacio Ele é tudo o que eu preciso Jesus é fonte inestocável Seu amor é incomparável Felicidade é o fulim Que ninguém pode conter São por que eu sou feliz É porque Cristo vive em mim Eu sei muito bem de onde eu vi Do lugar que Cristo um dia me tirou Não vivo mais eu, Cristo vive em mim Meu maior deceito é que pra sempre seja assim Jesus preenche o meu amor é incomparável Ele é tudo o que eu preciso Jesus é fonte inestocável Seu amor é incomparável Jesus preenche o meu vacio Ele é tudo o que eu preciso Ele é tudo o que eu preciso Jesus é fonte inestocável Seu amor é incomparável Seu amor é incomparável Joga a mão pra cima Jesus preenche o meu amor é incomparável Jesus preenche o meu vacio Ele é tudo o que eu preciso Jesus é fonte inestocável Seu amor é incomparável Jesus é fonte inestocável Jesus preenche o meu vacio Ele é tudo o que eu preciso Jesus é fonte inestocável Seu amor é incomparável Jesus é fonte inestocável Jesus é fonte inestocável Jesus preenche o meu vacio Me reconciliou Eu posso ouvir, eu posso descansar Ó Deus e seu amor Amor que me abraçou Eu posso me entregar, eu posso me lançar Ó Deus e seu amor Acima de tudo, acima de tudo É o teu amor Nada se impara, nada se impara É o teu amor Amor que me curou Me reconciliou Eu posso confiar, eu posso descansar Ó Deus e seu amor Amor que me abraçou Me reconciliou Eu posso me entregar, eu posso me lançar Amor Acima de tudo, acima de todos É o teu amor Nada se impara, nada se compara É o teu amor Acima de tudo, acima de todos É o teu amor Nada se impara, nada se compara É o teu amor Estrói as barreiras, derruba as muralhas Quebra as cadeias, desfaz fortalezas Eu fui atraído do teu amor É incomparável É iluminado É incalculável É imensurável Eu fui atraído do teu amor É incomparável É imensurável Eu fui atraído do teu amor É incomparável É inいくapa É imensurável É imensurável É imensurável É o teu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nada se encarar, nada se encarar Afora as boias da reina, recombra as muralhas Quebra as cadeias, desfaça fortaleza É incomparável, é ilimitável É incomplável, é imensurável Obrigado, Senhor Amor Muito obrigado, Senhor Obrigado E menos de mim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que Ele cresça e eu te doa Que Ele apareça e eu me consenja Com a Sua glória e todo o Seu amor Infinita humildade, servo de todos os irmãos Que Ele cresça e eu te vindo Que Ele apareça e eu me consenja Com a Sua glória e todo o Seu amor Infinita humildade, mais vestidos Que Ele cresça e eu te vindo Que Ele cresça e eu te vindo Que Ele apareça e eu me consenja Com a Sua glória e todo o Seu amor Infinita humildade, mais vestidos Que Ele cresça e eu te vindo Que Ele cresça e eu te vindo Que Ele apareça e eu me consenja Com a Sua glória e todo o Seu amor Infinita humildade, infinita humildade Que Ele cresça e eu te vindo Que Ele cresça e eu te vindo Que Ele cresça e eu te vindo Que Ele cresça e eu te wheat uhh Que Ele cresça e eu te vindo É o reino teu É o poder doar É a cor pra sempre Pois eu É o reino teu É o poder doar É a cor pra sempre Sim, Deus E deixe o céu Vamos lá na sua boca, diga, Senhor Vem, Senhor Deixe o céu Descer Deixe o céu Sim, deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu Descer E deixe o céu descer Sim, Deus Deixe o céu descer Oh, oh E deixe o céu descer Pois eu Deixe o céu Deixe o céu Deixe o céu É o poder doar É a cor pra sempre A lei teu É o reino teu É o poder doar É a cor pra sempre Quem já pisou Quem já pisou O chão dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Amar pela glória A glória A glória A glória A glória De Deus Quem já pisou Centro e santos Em outro lugar O céu Viver E onde estiver Amar pela glória Pra amar pela glória A glória A glória De Deus Pegue as suas mãos O mais alto que você puder Vamos cantar e diga Oh, oh Oh Pra ti Deus Amar pela glória Amar pela glória Amar pela glória Adorar a Ele agora A Ti, Senhor, pra sempre haver A Ti, Senhor, pra sempre haver A Ti, Senhor, pra sempre A Ti, Senhor, pra sempre haver 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 Minha força é Minha força é Minha força é